Esses dados são do Ciagro, Centro Integrado de Informações Agrometeorológicas. A melhora, gente, foi pontual porque ontem voltou a esquentar, né? Ribeirão registrou 37 graus, entrou em alerta por causa da baixa umidade do ar e a qualidade piorou também, é considerada ruim para a nossa saúde. Hoje os termômetros sobem e ainda tem muita poluição no ar. Temperaturas quase 10 graus acima da média para essa época do ano, então eu tenho aqui 38 de máxima em Bebedouro, também em Jardinópolis. Franca deve registrar 34 e termômetros chegando a 36 em Sales Oliveira. A semana toda vai ser quente. Temos de novo a atuação do sistema pré-frontal que anuncia frente fria. Uma nova frente fria deve sim passar pelo estado na quarta-feira. Previsão de tempo instável então na quarta e na quinta. Tenho aqui a previsão para Barretos, a gente vê que existe possibilidade de pancadas isoladas. Eu digo isoladas por conta dos volumes, né? 10 milímetros, a gente sempre fala que aquela chuva mais significativa é acima de 10 milímetros, então está ali no limite. E como está muito seco, então a chance não é tão grande assim, mas existe essa possibilidade com a passagem da frente fria. E só para encerrar rapidamente, sertãozinho, o mesmo cenário, viu? Muito calor amanhã com 39 e depois deve dar, digamos, uma...